Olha quem está aqui, olha. Já estão bem maiores já. Não sei se a imagem vai ficar muito legal porque eu estou filmando aqui para o celular porque a bateria de carregou da câmera, mas é só para ter uma ideia aí. Já desolvaram aqui nesse aquário. Eles estão aqui na loja e o aquário está bem maior do que era antes. E agora estão bem tranquilos aí. Agora para manter a frequência dele de desolva deve ser uns 15 dias, por aí, né? Até menos do preço, depende. Até menos, né? Ele está fazendo toda semana. Agora vai ser direto aí, ó. Fiotinho. Um pouco mais de longe para dar aqui a sensação do espaço aqui do aquário. Sabe mais ou menos quantos litros que tem esse aquário aí agora? 400 litros. 400 litros. Aí o dobro, praticamente o dobro do que eles estavam antes. Então, agora dá para ficar bem tranquilo aí. E eu achava que eram dois machos. Na verdade, é um casal. Então, bem tranquilo aí. Valeu. Foi bom que deu para ver os dois aí. Bom que já reproduziram também. Valeu. Agora, é... Normalmente eles estão sendo produzidos toda semana. Isso a gente tirando os fios toda semana, né? Porque se ficar com os fios, eles seguram mais um tempo. Mas o normal é toda semana. E é sempre bem ali no meio onde o outro está parado lá. Porque do outro lado tem a bomba, né? Então, tem uma força de correnteza mundial. E do outro lado, tem um estudo de uma bomba que importa na ação. Então, acaba gerando um estudo de uma bomba. Então, acaba gerando um estudo de uma bomba. Baneiro. Pô, eu estava estressadão com eles na casa. Teve dia que eu estava dormindo. Aí eu escutei um barulho de água forte. Quando foi ver, o bicho estava no chão, cara. Você veio batendo. Aí eu fui lá, peguei e botei de novo na barra. No dia seguinte, tranquilo lá. Como se nada tivesse acontecido. Isso é forte. Vejo resistente pra caramba. A gente, pô. A gente está com essas tampas difíceis. Eu tenho umas tampas difíceis. Porque a gente sabe que hoje está pura. Na hora que eu brigar com o outro, que é uma assusta, descobriram mesmo. E essa altura, ele sem tampa ali. E a gente é um desses produtos. A gente tem a gente pra segurar mesmo a tampa de vidro. E eu tinha um aquário com um substrato. Ainda tinha vasal pra mexer. E tomava susto. São bem uma poeira preta. Ficava de sujeira ali no substrato. Vou perguntar. Se eles começam a fazer os dorados com um substrato, justamente para fazer território. Porque eles olham. Eles procuram vidro. E muitas vezes no aquário, porque eles olham. eles começam a fazer o nascimento do vento. Um colapto com um viúvio. É lá. Qual é o endereço aqui mesmo? É a rua Teodoro da Silva, número 300 e pô. Tchau, tchau.